Música 18 meses de aluguel atrasado, já vai para dois anos. Então esse vereador que fez a almoção, fez um apelo, que o 11º distrito não pode sair do Jardim Impossorama. Por quê? O Jardim Impossorama é de frente ao Chope das Bandeiras. Aí vão roubar no Chope das Bandeiras e não conseguem roubar carro, vem no Paul Sorama. E o 11º distrito lá só tem as 7 horas. Passou das 7, vira uma terra sem lei. Então eu gostaria que as autoridades fizessem com o que que pagasse. Porque joga na coordenadoria, joga no governo do estado, joga no governo municipal. Então nós temos, eu vou ter mais conhecimento disso aqui na quarta-feira, eu vou ver quem que é o pai da criança que está atrasando isso. Por quê? Porque a região do Campo Grande só tem a perder. Só tem esse distrito na região do Campo Grande. E só esse distrito para uma região que tem mais de 200 mil habitantes é muito pouco. E aí E aí Obrigado.